Figurou um cachorro branco em seu sonho. No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com cães. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. Elias, eu sonhei que via um rio de águas limpas e tinha um cachorro branco no rio e vinha em minha direção. E quando via ele, tinha duas imagens de Zé Pelintra dentro d'água, com as mãos amarradas. E logo ao ver essa imagem em minha mente, que era uma macumba para amarrar a minha loja para não prosperar. Tenho passado momentos conturbados no meu financeiro, na minha empresa. Obrigado Elias. Quem produz o sonho é a parte subconsciente. Ela é ultrapoderosa, tem poderes biônicos inclusive. E ela também utiliza o sonho para avaliar a dinâmica com a qual a pessoa está atuando ou pretendendo atuar. Se o sonho vem positivo, seria um ok, continue com a sua dinâmica. Mas quando o sonho vem negativo, seria um alerta para você rever os pontos do seu projeto. Para você rever a dinâmica com a qual pretende atuar. Porque não existe previsão e muito menos profecia. Quem trabalha com previsão e com profecia é a Matrix e as suas corjas, as suas gangues, as suas máfias. O Todo-Poderoso Criador trabalha com infinitas possibilidades e com probabilidades. É muito diferente. Há muita diferença nisso aí. Você pode ter pensado muito no seu negócio antes de dormir. Você pode também ter feito falácias verbais ou mentais, prospectando a sua dinâmica de atuação. E esse sonho poderia ser uma resposta. Ele é um sonho muito positivo, porque figurou um rio de águas limpas e o outro elemento, um cão branco, vindo em sua direção. Alerta, proteção também. O cão branco pode representar coisas positivas que estão vindo em sua direção. Para que esse cão branco continue vindo em sua direção, porque ele representa proteção. Basta que você atue com pureza de espírito, caráter ilibado, moralidade e honestidade em tudo o que você fizer. O rio de águas limpas está representando a própria empresa sua. Porque lá na mata, lá no seringuete, na vida selvática ou em qualquer lugar, o rio é sempre objeto de disputa. E você sente que a sua loja é o centro da inveja de muitas pessoas. Então, muito provavelmente, o rio que você está vendo representa a sua empresa. Mas a água do rio era limpa, então não há o que temer. A sua empresa está fazendo o bem, ela está cumprindo com as normas e ela está servindo aí para a comunidade. Fazendo uma troca comercial esperada pelas regras, aí esperadas, as regras da boa convivência, as regras do mercado positivo. Aí você via dentro dessa água limpa, imagens de Zé Pelintra com as mãos amarradas. Mas esse detalhe não quer dizer nada, porque Zé Pelintra é uma consciência, é um arquétipo para quem quer se tornar um boêmio. Suponhamos que a pessoa ficou muito rica e agora quer ter uma vida boêmia. Ela pode trabalhar com a imagem do Zé Pelintra como arquétipo ou de outra forma, porque o Zé Pelintra era um boêmio, um arquétipo de boêmio perfeito. Fora disso, nada se encaixa para Zé Pelintra. Tudo o que você fizer com essa consciência vai estar fora dos parâmetros. Não há o que temer, porque estava com as mãos amarradas. Aí você teve uma ideia de macumba que alguém havia feito para você. Mas se ele estava com o Zé Pelintra, figurou com as mãos amarradas, então ele não pode fazer nada. E dentro do rio, as feitiçarias, as macumas, as coisas negativas, elas estão saindo da sua loja. Porque o rio, ele leva tudo. E com certeza vai levar as imagens de Zé Pelintra embora também. O Zé Pelintra, nesse sonho, não figura nem algo positivo nem negativo, mas algo neutro, obsoleto, que não pode prejudicar você e também não pode ajudar você. Suponhamos que você recorra ao arquétipo ou ao espírito do Zé Pelintra para ter ajuda no seu comércio, em vão. Porque ele só vai conseguir fazer confusão, aumentar ainda mais a confusão, a intersecção dessa consciência no negócio comercial. Porque Zé Pelintra não se entendia de comércio. Ele entendia de boemia. Então, é um sonho muito positivo. Aguarde boas notícias, mudanças bastante positivas estão sim em andamento na sua vida. Na sua loja lá também. Mas eu vou colocar o nome da senhora nas minhas orações aqui, para que tudo fique bem aí. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho é prospecto também para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. O meu conselho é para que você conheça um assunto chamado arquétipos. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, na Boxspot, onde os meus temas estão em ordem alfabética. Ali você encontra arquétipos, carta mágica, ressonância harmônica, muito conteúdo que vem de encontro ao que você precisa. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.